Gente, não existe melhor programa no mundo do que de férias com o ex-Brasil. Se você gosta de discórdia, abdômen, bunda também, porque tem pencas de bunda ali. Corpão, gente bonita, o clima de paquera. Aí quando tá tudo perfeito e olha aquele cenário maravilhoso, vem o quê? Um ex do mar, ele sai do fundo do mar pra aterrorizar tudo. Mas vamos lá, vamos falar da vida alheia, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que a ideia pra conquistar as mulheres é simples, eu falo o que ela quer escutar. Ah, o Eric. O Eric chegou falando que ia pegar todo mundo, é, porque é isso, porque aquela é gostosa, porque isso acontece, não sei o quê. Sentou na mesinha do Os Pene, pega ninguém. Bom, gente, aí começou festa, aquela coisa maravilhosa, o André quase acabando com o pescoço da Ana pra grudar nela, né André? Ele forçou a menina. Isso aí, pra mim, é forçar. Se tá comigo da balada, já ia ter tomado um soco. Bom, gente, a Michelle já liberou o quadradinho, né? Mostrando pro que veio. A galera toda não recalque a mulherada nervosa, porque ela é bailarina, ela tá rebolando. Michelle não perde tempo, né? Michelle tá adorando essa festa. Ela entrou com o pé na porta mesmo. Gente, eu nunca vi uma piroca tão grossa. Falei pra minha caneta. Não falo mais nada, pula. Entrar de ex, assim, nessa casa deve ser muito maravilhoso, né? Que você entra, tipo, pá, cheguei. Ela nem chegou, ela já tá indo pro date com o outro. Porque aqui, a fila não anda, a fila corre, amor. Nem esperou chegar na casa pra ver se tinha um outro que ela gostar. Mas, ó, ela já falou, vou pegar aqui mesmo, já quero chegar na casa junta. O Gui volta, pegou a outra no encontro, voltou. E, assim, isso, gente, dormiu com uma, acordou, já tá no café da manhã com a outra, tá? E aí o Gui, pra se desculpar, faz o quê? Um drink e leva na piscina. Pra ex-namorada, que acha que namora lá, né? Aí já é também de férias com o ex mesmo, porque essa é ex, que a outra já chegou, já é ex. É uma bagunça, eu sei que é uma bagunça. Também tá difícil pra mim, eu não consigo acreditar, porque eu teria jogado o drink na cara dele. Não dá, eu cansei. Tô nervosa. É muito barrado, primeiro, ó, na boa. Se é que fosse começar leve, né? Todo mundo legal, todo mundo amigo. Já começou numa pegação, já teve traição no primeiro. Gostou desse vídeo? Tem muito mais aqui no canal da MTV. Se inscreve aqui, ó, linda. Aí, em bar, aqui, ó. Aqui. Se inscreve, curte, tem que dar um like, comenta, faz as coisas tudo aí.